Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos capítulo 16, verso 15 a 18. Meus caríssimos internautas. Eu quero vos predicar sobre o tema, a autoridade do nome Jesus. Não quero fazer aqui uma prédica requintada de exegese homilética e hermenêutica, litúrgica para agasalhar, impressionar o ouvido e chamar a atenção. O nosso objetivo é mostrar a autoridade do nome Jesus. Este personagem alviçareiro, que marcou as páginas da Bíblia Sagrada. Criador do Universo, que fez o Óreo e o Sete Estrelos, que fez a espiral de Andrômeda e criou as galáxias. A Via Láctea, Ele conhece com meticulosidade. Recheia a Bíblia com o seu nome. E se faz tema de toda ela. Eu quero vos falar do nome Jesus. A autoridade que tem este nome. Mas é importante que falemos sobre este personagem e por que o seu nome é poderoso. Vamos fazer aqui uma ligeira apologia a este personagem número um dos céus e da terra. E eu quero vos enfatizar que este nome, Jesus, tem poder. Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. O descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. O sacrifício expiatório. O cordeiro pascal. O profeta. O capitão da nossa salvação. O nosso parente divino. O rei. Dos reis. O nosso advogado. O nosso redentor. O nosso pastor. A nossa sabedoria. O nosso messias. O salvador do mundo. O ressurreto. Aleluia. O cabeça da igreja. O alfa e o ômega. Aquele que esteve nos primórdios de tudo. E que estará na eternidade. A expressão do Senhor e o nome de Jesus. O nome Jesus. É algo que faz balançar o inferno. O diabo não tem medo de psicólogo. Não tem medo de especialista em psicologia. Especialista nas ciências naturais. Não tem medo de doutores. Ele tem medo do nome Jesus. Porque este nome submete os demônios. Porque este nome faz balançar o inferno. Porque este nome faz estremecer as forças obsessoras. Porque neste nome tem poder para expelir os demônios as infernidades enclausuradas. Muita gente desconhece a autoridade que tem o nome Jesus. E as vezes faz oração e mais oração. E se esquece de citar o nome Jesus. Nem Pedro fez levantar o inferno. O nome Jesus. E é neste nome. Que as coisas acontecem. Aleluia. É neste nome. Que nós estamos autonomizados. A fazer missão. No capítulo 16, versículo 15 a 18. Jesus prestes a subir ao céu. Ele deixou aos seus discípulos o recado. Do sucesso em missão. E de por todo mundo. E pregai o evangelho. A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão os demônios. E falarão novas línguas. Pegarão sobre as serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera. Não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos. E os curarão. E os curarão. No nome de Jesus. Oh, aleluia. O sucesso de um missionário. O sucesso de um pastor. O sucesso de um sacerdote. Está. Em reconhecer a autoridade do nome Jesus. Eu quero aqui enfatizar alguns episódios que ocorreram na minha vida. Para materializar essa ideia. Nós temos dezenas e dezenas de episódios que aconteceram em nossa vida. que nos deram a experiência de poder fazer este CD a autoridade do nome Jesus. Neste nome nós vimos cegos ver. Nós vimos coisas extraordinárias acontecerem. Depois de muito tempo de experiência. Vendo neste nome aconteceres fatos miraculosos. Então nós resolvemos fazer CD. O nome dele é a autoridade do nome Jesus. Nós estávamos na cidade de Manaus. Capital do Amazonas. Fazendo missão. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer aos caríssimos internautas. Que nós somos apaixonados por missão. Eu tenho 62 anos. E toda a minha vida foi... Praticamente na obra de Deus. Estivemos fazendo missão. Desde a parte mais boreal do Brasil. Roraima. Até a mais setentrional. Do norte extremo. Ao sul extremo. Roraima, Amazonas. Mato Grosso, Goiás. Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Argentina. Paraguai, Uruguai. África. Lá na África Central. África do Sul. Moçambique. Vendo o que pode acontecer na autoridade do nome Jesus. Nós instalamos o teclado num pedestral, numa praça, num bairro chamado Amazonino Mendes, lá em Manaus. Pra fazer um culto evangelístico. Nós somos apaixonados por fazer cultos evangelísticos. Levando a palavra de Jesus Cristo. Quando nós começamos a tocar e cantar o primeiro hino da harpa, que o bachão se encheu da sonoridade da música evangélica sacrosanta. O demônio se manifestou no homem. Ele foi taxativo. Categórico. Olhou pra mim. Enchou o peito. Levantou a cabeça. Rasgou a camisa. Estorou dentro. E disse. Olha. Aqui você não vai fazer culto hoje. Quando eu olhei pro homem, eu vi logo que era o demônio. Porque ele é que é rivalizante às coisas santas de Deus. Ele é opositor. Ele é o Deus contrário. Eu olhei pra ele e disse. Eu não estou aqui a meu serviço. Eu estou aqui a serviço de Jesus. E é no nome de Jesus que nós vamos fazer o culto. Estim de amor sobre aquele endemunhado. Ele caiu por terra. E começou a rolar no chão. No nome de Jesus. Coitado de mim. Eu não tenho nenhum poder. Eu não tenho nenhuma autoridade a não ser advinda do nome Jesus. E eu quero enfatizar aqui que os missionários, os homens de Deus que estão a serviço. A serviço do evangelho. Levando a mensagem. Estão a serviço de Jesus. O seu patrão não é um empresário. O seu patrão não é um homem. Dotado de capacidade intelectual. E de dinheiro. Mas o seu patrão é Deus. É Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. O demônio ficou rolando no chão. E. Daí a pouco. Uma grande multidão estava ali naquele culto. Porque. Queriam ver o homem rolando no chão. Roncando. E ver que força era aquela. Que poder era aquele. E nós cantando hinos para o Senhor. Pregando a palavra. Na autoridade do nome Jesus. Por causa daquele episódio. Se juntou uma multidão. E ouviram a palavra. E as pessoas ficaram temerosas. Ao cabo do culto. Nós colocamos a mão sobre o endemunhado. E o demônio saiu dele. Ele aceitou Jesus como salvador. Quando terminou o culto. Muitas pessoas me chamaram para ir. Nas suas casas orar. Porque. Estavam temerosas. Que alguma coisa pudesse estar ali. Enclausurada nas suas casas. É assim. O demônio se instala na nossa casa. Na nossa vida. Na nossa família. No nosso quarto. Na nossa cama. E quer nos botar para correr. Mas ele não tem voz altiva. Diante da autoridade do nome Jesus. Que exerce poder nos céus e na terra. É neste nome que os demônios baixam a cabeça. Neste nome os demônios se submetem. As enfermidades são curadas. As enfermidades são expelidas. Aleluia. Existem milhares e milhares de demônios. A serviço do diabo. Para nos tentar. Para impedir a obra de Deus. E nós só vamos desobstacularizar a estrada. Na autoridade do nome Jesus. Lembre-se. Ao orar. Ao impetrar a bênção. Do nome Jesus. As doenças. As doenças. Saem. Os demônios. Não resistem. O inferno se estremece. No nome. Jesus. Quando o inimigo te cercar. Quando o Zé Pilíndria bater na tua porta. Quando a pomba te cercar. Quando o enxucareira quiser te matar. Clame pelo nome. A autoridade do nome Jesus. Dele emana poder. Dele emana a virtude. Ele arrancou o paralítico. Da paralisia. Do berço da paralisia. Ele arrancou. Lázaro da cova. Quando já estava em estado de fetidez. Ele purificou os leprosos. Ele curou o corno da porta formosa. Ele deu vista ao cego Martimeu. Ele restabeleceu a visão. Do cego de nascença. Ele expeliu o demônio do lunático. Este nome tem poder. Aleluia. Aleluia. Bendito seja este nome. Nós estávamos na República Argentina. Fazendo missão. Conforme eu vos disse. Não sou pastor de gabinete. Enclausurado um gabinete. Para dar ordens. E apoiado por uma convenção. Poderosa. Um cacique que dita ordens. Mas fomos chamados. Para propagar o evangelho. E no nome de Jesus Cristo. Nos vários rincões desta terra. E no Brasil. Nós estamos a falar. A autoridade do nome Jesus. Eu tinha chegado ali. Fiz. O primeiro culto. A notícia correu. Que tinha um brasileiro. Fazendo cultos. Um missionário. Depois de alguns dias. Eu recebi a visita. De um homem que estava. Com sua esposa ainda engunhada. Em estado de loucura. Ele chegou ali. A uma hora da madrugada. E me disse o seguinte. Pastor missionário. Eu já vi falar. Que aqui está acontecendo. Algumas coisas. No mundo espiritual. Eu estava com minha esposa. Internada no hospício. Na cidade de Oberar. É uma grande cidade. Na Argentina. No estado de missiones. Eu tirei. Eu tirei. Resolvi tirá-la. Daquele hospício. E trazia. Aqui para o senhor orar. Colocar a mão na cabeça dela. Como eu era longe. E ele passava ali. Em frente a minha. A nossa casa. E a igreja. A uma hora da madrugada. E quando a mulher. Saiu do carro. E veio caminhando. E eles. Várias pessoas. Segurando a. Eu escutei. O clamor dela. Ela dizendo. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais. Esta vida. Eu quero me suicidar. O comportamento. Daqueles que estão acometidos. Pelos demônios. É isto. Eles não tem prazer na vida. Estão. Infelizes. Estão acometidos. De uma enfermidade. Espiritual. Muito séria. Colocar a mulher. Dentro da casa. E nós. No nome de Jesus Cristo. Colocamos a mão. Na sua cabeça. E quando nós. Começamos a orar. E dizer assim. No nome de Jesus Cristo. Sai. Demônio. O demônio. O demônio. Se estremeceu dentro. E saiu. E ela começou a dizer. Eu estou sentindo uma coisa tão boa. Tão gostosa. Agora. Nesse momento. Eu estou sentindo que a água está saindo da minha vida. E está chegando uma felicidade. Alguma coisa na minha vida está acontecendo. Não há demônio. Oh. Aleluia. É assim. Quando Jesus bate na porta do nosso coração. Nós sentimos a verdadeira felicidade. Quando Jesus bate na porta do nosso coração. Os demônios batem retiradas. As forças obsessoras saem. Nós que estávamos deprimidos. Agora somos libertados. E sentimos a alegria. E a verdadeira felicidade em nossa vida. Jesus presente no coração. Aleluia. Como é bom. Meu caríssimo internauta. Como é bom. Falar do nome Jesus. Este nome que tem poder de libertação. Este nome que tem poder. Sobre os demônios. Aquele demônio saiu da mulher. E ela pediu um chimarrão. Jesus lá tomava chimarrão. Um chimarrão bem amargo. Da erva amarga. Aquela mulher que não tinha mais prazer na vida. Agora ela queria tomar chimarrão. E perguntou quais são os dias de culto. Eu queria ficar aqui morando. Aqui perto. Nesta casa. Porque aqui neste ambiente eu senti uma calmaria. Aleluia. Quantos que estão na estrada da vida. Estonteantes. E que não tem prazer de viver. Que querem se suicidar. Que estão a serviço do diabo. Que estão oprimidos. E cativos de satanás. Quantos que tem cabedais materiais. Que tem mansões. Carros conversíveis. Que tem tudo na vida. Fama. E as vezes não tem felicidade. Estão acometidos de enfermidades. Demonícas. E que precisam ser libertos. E quando Jesus chega e bate na sua porta. Então ela sente uma calmaria. Oh, glória. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Nós estávamos. Na cidade de Manaus. Pregando. Sobre o tema libertação. Em Jesus Cristo. Numa igreja. Batista renovada. Quando nós estávamos. Já. Do meio para o fim. De uma pregação. Pregando. No nome de Jesus Cristo. A autoridade que tem o seu nome. Uma mulher se levantou. E saiu caminhando. No corredor. E disse. Eu era cega. Agora estou vendo. Aleluia. O fato mais extraordinário. Que aconteceu. No meu instério. Em matéria de milagre. Foi este episódio. A mulher. Começou a glorificar a Deus. E a dizer. Eu era cega. E agora estou vendo. Ela foi curada. Pelo poder e autoridade. De Jesus Cristo. Quando estávamos. Predicando sobre este tema. Neste tema. Tem poder. Neste tema. Tem autoridade. Neste tema. Tem algo precioso. Porque o tema. Autoridade do nome Jesus. Balança o inferno. Cura as enfermidades. Sacode os demônios. E faz. Levantar o paralítico espiritual. Do besta paralisia. Este nome. Tem poder. Autoridade do nome Jesus. É matemática. Da minha vida. Aleluia. 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 A mulher foi curada. O povo ficou até me idolatrando ali. Porque. Pensava que. Muita gente descrente. Pensava que eu tinha poder. Não tem poder nenhum. Coitado de mim. Não tem nenhuma virtude. Virtude. Extraordinária. Assim. A não ser. A divina de Jesus Cristo. Quando estamos ministrando. Aleluia. Eu tenho certeza. Que você que está. Audível. A minha voz. Nesta temática. Meu caríssimo internauta. E que tem uma enfermidade. E ouve esta melodia. Você. Será curado. Não deixa a enfermidade te matar. Exercite a tua fé. E saiba que há poder na autoridade do nome Jesus. Aleluia. Quem sabe você está triste. Pela adversidade que bateu a sua porta. Pelo seu casamento que foi desfeito. Por uma traição que aconteceu no seu matrimônio. Quem sabe. Por um problema insolúo. Pelo filho que está no cativeiro. Que está no presídio. Que está oprimido. Que está nas raias dos tóxicos. E dos vícios. Da criminalidade. Saiba que o nome Jesus tem poder para fazer acontecer a libertação. Não se entreguem a doença. Oh, aleluia. Creia no nome Jesus. O filho do carpinteiro que o diabo tem medo. E que os demônios se balançam. Quando ele atravessou o mar da Galiléia. E foi para um lugar chamado Gadara. Uma legião se estremeceu dentro de um homem. Ficou espavorida ao ver aquele personagem que pisava na terra de Gadara. Os demônios são assim. Eles oprimem as pessoas. Mas quando Jesus chega. Eles querem sair. Eles não resistem a sua presença. A autoridade do seu nome. Exerce primazia. Sobre todos os nomes. E até o gigantesco mar da Galiléia. Ouvindo a sua voz. E Deus. E Deus. Não deixe o diabo te derrotar. Chama pelo nome Jesus. Coloque essa melodia. Esse hino aí. Na sua casa. Quem sabe você está a ouvir melodias lindas. Requintadas. E dissonadas. Num ritmo agradável e acelerado. Mas que nada tenha acontecido. Ele é impulsado o satanás. Mas agora ao ouvir esta melodia. Que está recheada. Da expressão nome Jesus. Sua enfermidade será curada. O seu filho que está lá no presídio. Poderá ser libertado. Jesus. O seu sonho será realizado. Sua empresa poderá prosperar. O olho gordo do vizinho. A gordura da inveja será queimada. Pelo poder do Espírito. Na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero ministrar. A tua prosperidade. Meu caríssimo internauta. A prosperidade espiritual. E a prosperidade material. No nome Jesus. Eu não prego teoria da... A teologia da libertação não. Eu prego Jesus da libertação. Libertação em Jesus Cristo. Da opressão. Tanto no aspecto financeiro. Como no aspecto espiritual. Existem forças obsessoras que às vezes travam os nossos negócios. Travam as nossas vidas. As nossas empresas. Demônios que tem a especificidade de travar tudo. O tranca-rua. Ele vai sair no nome. E na autoridade de Jesus Cristo. Da tua empresa. Do teu negócio. Da tua vida. Eu quero ministrar. A cura. No nome de Jesus. Veja Pedro e João. Na porta formosa. Não temos prata nem ouro. Mas o que temos isso te damos. No nome de Jesus Cristo. Paralítico. Levanta e anda. E o paralítico começou a caminhar. Oh glória. Aleluia. No nome de Jesus. Pedro era pobre. Não tinha cabedais materiais. Não tinha riqueza. Mas ministrou no nome de Jesus. Quantos que tem deixado. Centro de medicina avançado. Deixado doutores. E ido em busca de um pastorzinho. Que está na periferia. E que ministra no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele enxerga a terra de maravilha. E tem sido curado. Aleluia. Oh glória. Jesus é um Deus. Emanente. Mas também é um Deus. Presente. Aleluia. Não estou pregando aqui. Utopia. Quimera. Sonhos. Odevaneios. Estou pregando. Uma realidade. Quantos que tem sido libertos. Quantos que tem glorificado a Deus. Quantos que tem sido levantados. E só erguidos da estrada da vida. Que eram verdadeiros batimeus. E cegos de nascença. Que foram restabelecidos. Quantos difuntos. Que estavam em estado de fetidez. Na cova da espiritualidade. E que foram levantados. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Quantos que foram só erguidos. Pela força do seu poder. Quantos que foram revertidos. Rejuvenescidos. Transformados. Metamorfoseados. Pelo poder de Jesus. Nesta autoridade. Neste nome. Muitos alcançaram a misericórdia de Deus. E foram abençoados. É nome poderoso. É o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. O mundo já estava sem jeito. Os homens estavam sem esperança. Levantou-se de uma carpintaria rústica de Nazaré. Um homem. Cujo nome é Jesus. Ele balançou. A terra. De Gadara. Balançou a Palestina. E o mar da Galileia. Fez estremecer as covas de difuntos. E os levantou. Ressurretos. Oh, nome maravilhoso. É o nome de Jesus. Quero fechar essa mensagem. Meu caríssimo internauta. Fazendo uma aplicação. Quando a adversidade bater a tua porta. Quando a infelicidade é em extremo. Te cercar. Você olha para todos os lados. Não vê nenhuma saída. O inimigo te tem cercado. Os demônios estão à tua volta. Então, aí. Clama pelo nome de Jesus. Nele tem poder. Quando a doença estiver enclausurada nos ossos. Nas vísceras. Clama pelo nome de Jesus. Quem sabe um demônio alojado. Na tua casa. Para destruir tua família. O teu casamento. Quem sabe no teu quarto. Na tua cama. Clama pelo nome de Jesus. Meu irmão. Meu internauta. É o gigantesco marco da Galileia. Ouvindo a sua voz. E teve que obedecer. Nisso não é o juro. Existem certas doenças alojadas. Na espinha. Alojadas. Na cabeça. No coração. Que não vão resistir o nome. E autoridade de Jesus. Você pode tomar remédio. Fazer insano. E tanta coisa mais. Se ela for amando. De um mentor específico. Demonia. Um demônio. Ela não vai sair. Só no nome. De Jesus. Aleluia. Aquela doença. Que você já. Diz assim. Não tem mais jeito. Eu acredito que pessoas. Estão a me ouvir. Através deste vídeo. Que foram desenganadas. Desiludidas. E quem sabe. Até os seus parentes. Já estão chorosos. Vendo você na sepultura. Não entregue os pontos. Meu irmão. Meu internauta. Apele pela autoridade. Do nome Jesus. Porque neste nome. Tem poder. A expressão do céu e do céu e do céu. Oh glória. Quantos episódios extraordinários. Eu tenho visto acontecer no nome e na autoridade de Jesus. Às vezes pregando, ministrando a palavra em vários lugares deste mundo. E tenho visto Deus operar, libertando vidas, salvando pessoas, curando enfermidades, restabelecendo aqueles que estão decaídos. Trazendo a felicidade àqueles que estão nas raias da adversidade. Fazendo verdadeiras curas espirituais. Pessoas que estão tatuadas com a personalidade tatuada. Isso eu falo numa linguagem espiritual figurativa. Tatuadas de ressentimentos. Que impregnaram sua personalidade e você sofre. E só aumenta o câncer, a doença. Se prolifera. Você é vítima de um ressentimento. Que não foi curado. Liberte-se na autoridade do nome de Jesus. Ele poderá te restabelecer. Você pode até dizer. Meus pecados foram numerosos. Eu estou tatuado com tantas tatuagens de pecado. Minha personalidade está eclipsada. Ela vai ficar branca como a branca lã. Pode ser vermelho. Teus pecados. As tuas marcas. As tuas psicoses. As tuas lembranças do passado. Vermelho que traduz. Vermelho que traduz vastidade. Vergonha. Coisas que se envergonha em extremo. Pode ser vermelho. Se farão com uma branca lã. Pela autoridade do nome Jesus. Ele levanta o paralítico. Ele cura o cego. Ele cura o surdo. Ele cura o mudo. A luz inteira em todo o mundo. A luz inteira em todo o mundo. Nesse nome hoje. Não excluçamos os demônios. De todos os mares que nos servem. Aleluia. Vai dando glória a Deus. Meu internauta. Coloque esse vídeo várias vezes. Visualize a sua cura. Ao ouvir essa voz falando no nome de Jesus. Materialize a sua fé. Visualize. Enxergue o seu restabelecimento pela ótica da fé. No nome de Jesus. Expulse Satanás da sua vida. Diga não ao diabo. Desaloje ele no nome de Jesus. Ele só desaloja pela autoridade e pelo nome de Jesus. Ele não é desalojado pela medicina. Pela ciência natural. Pelo poder do cientista. Pelo curandeiro da esquina. Não. Ele será desalojado pela autoridade e nome de Jesus. De Jesus. Aleluia. 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 Obrigado.